Meus amores, eu achei que eu tava gravando e eu coloquei mais ou menos uns dois dedos de água aqui pra poder fazer o chá de hibisco, tá? E aqui eu coloquei duas colheres de sopa de hibisco e eu vou deixar aqui ferver até fazer aí o nosso chá pra gente dar continuidade aí a nossa receita O chá de hibisco tá pronto, tá? Já começou a ferver e agora eu vou desligar o fogo e deixar essa mistura aqui amornar O chá é bem morninha, aí eu volto com vocês O chá de hibisco tá pronto, tá? E aí 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 Bom meus amores, como vocês viram aí no passo a passo, eu fiz o chá de hibisco tá? Essa quantidade que vocês viram aí no passo a passo, eu fiz o chá de hibisco tá? E aí 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 É bom educação maravilhosa essa mixena olha gosto muito porque ela ajuda a alinhar os fios está então por isso que eu gosto dela é o alisamento natural mais hidratação ela contém amido de milho mais leite vegetal mais óleo de coco natural e mais depantenol resenha completa tá aqui na descrição do vídeo o link tá mas vamos falar desse chá de hibisco como eu falei a vocês eu usei 120 ml de água coloquei algumas folhinhas mais ou menos umas duas colheres de sopa de folha de hibisco deixei ferver tá e deixei lá quieto no canto dele deixei ele esfriar tem gente que faz com ele ainda morno mas eu preferi deixar esfriar para pegar aquela coloração vermelha que ele tem e misturei com a minha hidratação misturem bem tá gente até ela ficar homogênea como vocês viram aí no vídeo né que passou passei nos cabelos lavados lavei com o shampoo tá que vai ter também resenha esse shampoo embele para vocês lavei com o shampoo e passei em todo o cabelo e deixei agir o tempo que a hidratação pede tá 30 minutinhos tá bom e deixei agir os 30 minutinhos enxaguei e condicionei gente eu finalizei o meu cabelo com a minha escova rotativa tá e o resultado não sei se vai dar para ver porque eu tenho que acertar essa iluminação é este brilho realmente o chá de hibisco deixa o cabelo super brilhoso eu amei o resultado do brilho que deu nos meus fios o cabelo fica brilhoso bem hidratado não fica um cabelo pesado o que mais me surpreendeu foi o brilho que ele deu nos fios é maravilhoso gente o cabelo de minha mãe ficou com brilho e tava bem opaco mesmo o cabelo dela e deu um brilho maravilhoso então para realçar o brilho dos seus fios eu recomendo muito você usar o chá de hibisco para quem tem cabelos louros eu não recomendo você usar o chá de hibisco nem um óleo nem um shampoo por ele ter uma coloração avermelhada tá ele vai manchar o seu ouro então nada de usar hibisco nos fios só não sei se você queira ficar com louro avermelhado aí você usa mas quem tem cabelos ruivos é maravilhoso para realçar o tom do seu cabelo ele vai dar aquele brilho espetacular gente o chá de hibisco ele contém vitamina a e c tá ferro ácidos alfa hidro cílios e aminoácidos ele é ótimo para estimular o crescimento do cabelo diminui os fris tá e dá brilho intenso é maravilhoso para quem quer fazer um tratamento aí para auxiliar no crescimento do cabelo eu recomendo você usar o chá de hibisco ou o hibisco no shampoo ele vai muito aí ajudar a fortalecer os seus fios fios ele também combate a queda ea quebra então ele vai ajudar a fortalecer seus fios e vai ajudar no crescimento dos meus fios aqui nesse bloco e aí testou o chá de hibisco tá aprovado tá sim aprova disse no certo gostei muito da experiência é eu testei ele mais ou menos umas três vezes para vir aqui falar com você a idéia do quadro é essa eu testar duas três vezes para ter uma real e vim aqui falar com vocês tá bom esse aqui foi o chá de hibisco eu espero que tenham gostado do vídeo tá e usem e abuse do chá de hibisco você pode usar toda semana não tem problema nenhum tá uma vez na semana não guarde sobras essas receitinhas caseiras não guardem sobras a não ser se for mel um óleo que vocês façam mas em relação à hidratações não guarde sobras porque não vai servir mais para a próxima aplicação tá faz um pouquinho ali aquela quantidade que você vai usar durante o dia tá e pronto tá bom é isso aí meus amores se vocês quiserem ver qualquer receitinha caseira aqui no e aí testou pode trazer porque não vai ser só hidratações nem nada para o cabelo você também outras coisas tá como um xampu caseiro como pasta de alumínio como um sabonete caseiro isso aquilo outro então você pode deixar aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês nesse e aí testou tá bom meus amores esse aqui foi o chá de hibisco espero que gostar de mais um vídeo tá se gostou se inscreva no canal desse seu like aí ativa o sininho ver se o sininho está ativado porque tem muitas meninas reclamando que não estão recebendo notificações dos vídeos tá bom então ativa seu sininho assista o próximo vídeo que aparece aqui tá bom porque aí você ajuda a nós youtube a youtube ver que você tá interessado nos vídeos e recomenda mais ainda então vai fazer maratona lille bonita vai assistir o vídeo que você perdeu se vai ter um vídeo novo aqui que aparece no final dos vídeos tá bom então é isso aí um beijo cheiro fique com deus bye bye que eu fui tchau